O Noitinho de Amara O Noitinho de Amara O Noitinho de Amara O Noitinho de Amara Gente, já vamos começar um segundinho só A Marina veio hoje Usou meu computador E... Deu problema Né? Eu tô tentando aqui O que que é isso, gente? Só um segundinho só, gente Eu já vou arrumar isso aqui Eu tenho que arrumar Eu tenho que arrumar Eu Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos ver agora, a última tentativa. Puxa vida, hein? Puxa vida, gente. Não consigo, hein? Tô com um probleminha aqui. Tá vendo o que que dá? Ah, até a hora do almoçar tudo bem, né? Deixa eu ver... Gast and no guest. Ah, vou ver aqui. Ah... Ok. Minha última tentativa. Já tentei. Não. Não, não. Só tem esse caminho aqui mesmo. Deixa eu fechar tudo aqui que eu abri. E nós vamos lá. E vamos lá. Muito bom. Muito bem. Isso. Fechando. Eu só fico com dó do pessoal que tá no Brasil, né? Quem tá aqui comigo aqui tá tudo bem, né? Dá um jeito de se virar. Mas... Quem não tá... Eu tô dando comando aqui pra switch account. Mas... Mas ele não recebe comando. É a última tentativa. Última tentativa. Eu vi o side millennium. Tão protegendo a conta. Bom... Bom... Se eu não conseguir... Se eu não conseguir... Isso. Agora... O que eu devo fazer? Aham... Aham... Mais um segundinho. Não consegui. Depois eu tenho que gastar tempo aqui pra mudar. A Marina falou... Não, é só voltar, pai. É só... É só voltar. Eu voltei e não deu nada. Meus irmãos... Pessoal do... Do YouTube... Me perdoe. Mas... Fiz o possível. Né? Resolvi. Resolvi, Juninho. Ai, ai. Tô desligando. Tô ligando de novo. Pessoal de sexta-feira, né? Uma bênção. A gente poder tá junto. Né? É... A Mari... A Mari também. Os peixes afogando. Não, os peixes tão bem. Eles... Eles tão... Tão tranquilos, né? Quem lembra... Quem sempre lembra do peixe é a... É a Sandra fala... Pastor! Esse peixe aí, pastor! Ai, ai. Eu tô tentando mais um pouquinho, porque o pessoal lá de São Paulo, eles não queriam falar comigo, eu não quero me perder de jeito nenhum. Né? Então eu vou... Ai, ai. Não. Por favor. Por favor, Google. Por favor. Por favor. Vamos, então, ver... Vamos, então, ver... Se você resolve aí... Paciência. Tentei. Fiz o meu... Dei o meu melhor. Sorry, people. Irmãos, então, vamos aproveitar esses momentos, né? Juntos e nos sermos edificados pelo Senhor, né? Fazendo uma oração. Senhor, obrigado por esses momentos em que nós podemos estar em torno da Tua Palavra. Obrigado pelo Teu cuidado conosco. Nesses momentos delicados da vida e da existência. Pedimos, encarecidamente, por aqueles que, na distância de nós ou aqui mesmo, têm sofrido essa pandemia e perdido os Seus queridos sem, às vezes, poder se despedir. Nós pedimos sabedoria para os governantes daqui e do Brasil também. Pedindo mais uma vez, Senhor Deus, tenha misericórdia do Teu povo. Ajuda, Senhor Deus. Proteja, Senhor Deus. Aqui, de maneira muito especial, nós estamos intercedendo por Olívia para que ela possa se recuperar nesse momento em que juntos estamos orando por ela. Abençoe Camila. Abençoe a Indianara. Abençoe a nossa irmã Odete. Também peço Tua bênção sobre o nosso irmão Roberto. Sobre todos, Senhor Deus, que necessitam da Tua mão especial. E nós confiamos sempre na Tua graça, na Tua misericórdia e no Teu amor. E, para isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra de Deus, então, que eu vou ler agora, no Salmo 145, o verso 13. Diz assim, O Teu reino é o de todos os séculos e o Teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as Suas palavras e santo em todas as Suas obras. O Teu reino é de todos os séculos e o Teu domínio subsiste por gerações. O Senhor é fiel em todas as Suas palavras e santo em todas as Suas obras. É assim, o nosso Deus que é santo em todas as Suas obras. O cântico, Tu és soberano, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E, apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, Eleva-me e amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Eu gostei que vocês estão escrevendo e a gente pode... É do pessoal que participou ontem do estudo, que eu comecei um estudo ontem sobre a razão do porquê Deus permite que as profecias aconteçam. E a minha ideia é, se há alguma pergunta... O pessoal que mexeu com o Apocalipse, eu vi esse do Brasil que comunicou comigo, falou, pastor, eu refiz todo o estudo do Brasil, né? Todo o estudo de Apocalipse no capítulo 1 que o pastor deu ontem. E ele tinha perguntas, né? E eu ia pedir para que escrevesse, né? Se vocês têm alguma pergunta do texto de ontem, de Apocalipse no capítulo 1, que eu mostrei porquê a igreja ansiava pelos escritos de João. E João estava na Ilha de Pátimos, sete da noite, no domingo. E ele, então, teve aquela visão excepcional. Aqui na América, o livro chama Revelation. E nós sabemos, por exemplo, que é o que está no texto original do grego, que é Apocalipse. Que ontem eu falei que abre-se o véu, descortina a visão. E o texto, então, começa, desde ontem, falando sobre isso, né? Que a revelação é de Jesus Cristo. Que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Isso é a profecia. As coisas, então, que devem acontecer. Que deveriam acontecer. Então, aqui, começam essas profecias finais do Apocalipse. Eu comentei ontem também que havia muito medo, né? As pessoas, até hoje, né? Às vezes, numa visita, eu falo, eu vou ler Apocalipse. A pessoa, não, passou Apocalipse, não. Tem medo, né? Mas, não. A verdade é que, no verso 3, fala, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Bem-aventurados, mais que felizes. Eu falei ontem, mais galardoados, né? Aqueles que ouvem a profecia do livro e guardam as coisas na escrita, pois o tempo está próximo. Então, se quando o João escreve essas palavras de revelação, mostrando que o tempo estava próximo, imagina hoje essa proximidade de tempo que nós vivemos. E aí, nós falamos, então, sobre... Ontem, eu só estou dando, assim, uma coisa muito insignificante, um pouquinho insignificante, né? Nero, 64 a.C., na execução ao Império Romano estava perseguindo, os judeus, em 64, ainda perseguiam, a igreja tinha um problema daqueles novos que vinham para a igreja, e aqueles judeus que se converteram. E nessa perseguição e sofrimento, nessa tribulação toda, eles aguardam a misericórdia de Deus nas palavras de João. E João, preso na ilha de Pátimos, naquela noite, então, do ano 64, eu falei que a ilha de Pátimos é uma pedra que está no lado leste da Grécia, próximo da Turquia hoje, de Éfeso na Turquia, lá dá 20 minutos de barco, né? E ele, então, estava ali naquele momento, então, ele ouviu aquela voz, como de muitas águas. E quando a igreja, então, recebe os primeiros livros, os escritos de João e Apocalipse, a igreja vai à loucura, né? A igreja chora, a igreja levanta a mão, porque no primeiro capítulo mostra que Jesus é vitorioso, é o Senhor de todas as coisas, tudo está sob o domínio, ele tem as chaves do céu, as chaves do inferno, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele vai descrevendo, João vai descrevendo, né? A toda a veste eterna sacerdotal da pessoa de Jesus, né? Os cabelos, as vestes talares, né? Que nem ele vai dizer no verso 13, né? Talares, que longas, né? Singidos de vestido, altura do peito, um cinto, cabeças, era branca como alva, alam, mostrando a sabedoria, né? Os olhos como chamam de fogos ardentes e penetrantes, os pés como bronze polido, e a voz refinada numa forma, a voz como voz de muitas águas, né? Mostrando a soberania de dentro daquele... O mar Egeu, que é um mar lindo, né? Quando eu vejo as fotografias, as cores do mar, é um azul, quase um azul marinho, né? De dia, a coisa mais linda de se ver, né? Na mão, as sete estrelas, da sua boca saía uma espada afiada, cortante de dois gumes, né? E aí fala, então, que o rosto brilhava como na força do sol, né? A palavra que saía da boca é a palavra de Deus, a palavra eterna, né? De Deus em Cristo Jesus, né? E ele fala, né? Eu sou aquele que vive, eu sou o alfa e sou o ômega, né? Em mim começam todas as coisas, em mim termina todas as coisas, em mim as coisas têm sentido, e Paulo fala nele, tudo subsiste, porque ele é o princípio de tudo, e é o final de todas as coisas, e nele tudo subsiste, subsiste. Uma pessoa comentou uma ocasião, então, que os dois capítulos de Gênesis, de criação, de bênção, de paz, da organização da primeira família, e dos dois últimos livros de Apocalipse, eles são ricos também de Jerusalém Celestial, de retorno, de esperança, então a ideia de profecia é essa ideia mesmo, de alegria, satisfação, esperança, em momentos difíceis, em momentos de desolação, em momentos de pressão, de tribulação, esse momento, então, dessa visão, dessa esperança, né? Que movimentava a igreja, e a igreja, então, ela louvava e engrandecia o nome do Senhor no meio do sofrimento horrível, porque eles tinham essa visão, né? Do Jesus glorificado, de Cristo glorificado, e ele era a união, né? Todos, então, se uniam na própria pessoa de Cristo. Esse aqui é só um relance do que nós falamos, né? Ele manda escrever para as igrejas, né? Eu falei que começa assim, Éfeso também perto do mar, né? Então, só para seguir a ideia das igrejas, que o Senhor Jesus manda, então, Éfeso, aí depois vem Esmirna, Esmirna hoje é uma cidade lindíssima, aeroportos, shopping centers, é uma enorme a cidade de Esmirna hoje, né? Então, nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, né? Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e vai fazendo um círculo, e vai apontando para cima, ela tem uma, e João fundou todas essas igrejas, e Jesus manda, então, ele escrever para essas igrejas. Aí, o próprio Senhor Jesus vai dizer, eu tenho as chaves da morte, a chave do inferno, eu tenho o domínio sobre tudo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, a autoridade é muito mais que poder, né? Ele fala assim, escreve, pois as coisas que visse, as que são e as que é onde acontecer depois dessas coisas. Quanto ao mistério das sete estrelas, que visse na minha mão direita, e os sete candeeiros, as sete estrelas são os sete anjos, os mensageiros, os pastores, né? Que leva a mensagem com fidelidade. E as sete igrejas, os sete candeeiros, e o Senhor Jesus, ele viu o Senhor Jesus no candeeiro. Em meio ao candeeiro, e Jesus, ele fala isso, que estou convosco todos os dias, porque ele está no meio da igreja. Mas é extremamente positivo. Então, capítulo 1, 2, 3, que é a carta às igrejas, ela é significativa para você e para mim. Ela é edificante, mostrando os tempos das igrejas na história. E depois, aí tem no capítulo 4, que é uma sinfônica sobre a criação. É como se fosse uma sinfônica. E o 5 é uma sinfônica da redenção. A sinfônica da redenção. Quem gostava muito de falar sobre a redenção era Jonathan Edwards. Ele gostava de falar sobre a redenção. Tanto criação, mas experimentos sobre a redenção. E na redenção, ele falava assim, na redenção, o Senhor, ele promove as famílias para que vivam debaixo da graça na história. Então, a carta que muitos têm medo é muito positiva e é de muita edificação na vida de todos. Então, essa aqui é só uma parte para relembrar o que eu falei de Apocalipse, o que eu falei de profecia, que o alvo nas profecias, então, é mostrar um norte dando esperança para a igreja. Que há uma Jerusalém celestial. Não é que nós devemos ficar firmes. E Jesus também vai dizer, né, para que nós fiquemos firmes. Porque ele falou, eu venci e vocês também vencerão o mundo, né, as coisas e as coisas. Bom, dito isso... Ah, ok. Eu posso tentar. Eu vou tentar. É minha equipe que está... Está trabalhando, quem sabe dá tempo ainda. É isso. Nossa, que benção. E se der, se der, vai ser uma benção. Alguma razão que destravou. Mas... Então, já vou lá. Ô, Senhor. Estou indo lá, Marcelo. Vai dar certo. Vai dar certo? Vai. Vai. É isso. Vamos torcer, né. Vamos ter fé. Sem fé, não vamos para lugar nenhum, né. Ai, sorry, sorry. Ô, ô, vou parar. E agora, agora que o negócio ficou... Ficou difícil mesmo, hein. Mas, por hoje, nós vamos recuperar o tempo, irmãos. Ok Sorry, sorry, sorry Não está Não está entrando Então, irmãos Hoje Eu falei para vocês ontem que hoje Nós iríamos continuar Que A ideia, o que é o trabalho Nosso de hoje, é falar A respeito de Jerusalém Até os nossos dias Aliás, falar da Babilônia Até os nossos dias Mas o problema maior não é a questão de Babilônia O problema é que as coisas começam A ficar ruins A partir de Adão e Eva Aqueles erram ali no capítulo 3 Onde o pecado entra E ali então está todo o problema da humanidade A raça toda cai em Adão Todos vão cair em Adão E dali Não é com o domínio O mal dominando O coração do homem Todo cheio de cubiça E de coisas ruins Ele é colocado fora Não é da comunhão com Deus A comunhão perfeita com Deus Adão tinha comunhão perfeita com Deus Mas aquele pecado então rompeu Essa comunhão E dali para frente Do capítulo 3 até Apocalipse 19 É um caos As interferências de Deus na história São positivas Mas acontece ali que é um verdadeiro caos Bom, então A ideia nossa é falar Então a respeito Desses momentos mais difíceis Saindo então Ali de Adão e Eva Depois nós tivemos no capítulo 6 de Gênesis A questão do dilúvio O dilúvio, então Deus já estava entristecido Com a raça E a palavra de Deus Eu quero só que os irmãos registrem uma coisa Deus nunca amaldiçoou o homem Deus nunca amaldiçoou o homem Mas ele fala assim Maldita é a terra Que ela vai sofrer As vaidades do homem Então a terra sim Foi amaldiçoada Mas o homem Deus não amaldiçoou Então do capítulo 3 para frente Essa luta Tem o dilúvio Do dilúvio então Saem Sem Cão e Jafé Os três filhos Sem Sem É o que faz A Bita Oriente Médio subindo Oriente Médio todinho Subindo o norte Jafé vai pegar A parte asiática E Cão Vai descer Do Oriente Médio para baixo África para baixo Então Essa teoria É bíblica Mas uma explicação Que os Jafelitas A Ásia Toda naquela região ali da Ásia Então foram Jafelitas Os Semitas Então sobe do Oriente Médio E toma conta Não só do Oriente Médio E parte da Europa E o Can Os Cananitas Eles vão descer Do Oriente Médio E vão descer Para o Egito Abaixo Até A África Como um todo Dos descendentes De Can Vai sair Um De Cuxi Um homem chamado Nimrod A palavra Nimrod É Rebelião contra Deus O próprio nome dele Já é Uma rebelião Contra Deus E ele então É que vai fundar A Babilônia E ele que vai fazer A torre de Babel Ele Ele é A pessoa Que ele era um caçador Era um herói Um herói nacional E todos achavam Que ele era divino Então naquela época Achavam Que ele era divino E ele nunca recusou O título de divino Falando sobre isso então Ele constrói a Babilônia Babilônia Babel É confusão Olha só O homem da rebelião Funda uma cidade Né Em que Há Essa ideia De confusão Eu peguei aqui É Pra depois Logicamente Depois eu vou Eu vou A minha ideia É fazer um powerpoint Com todo essa Esse estudo Pra que eu possa Passar pros irmãos Não sei se vocês vão Dar pra ver Né Porque ele Ele Na A ideia que ele falou Nessa ideia De De ser inimigo de Deus E construir Ele falou assim Eu vou construir isso aqui Porque Deus Ele é um inimigo Ele era inimigo de Deus Então De Nimrod São conectados Todos os costumes Da torre de Babel Né Aí Nós vemos O Gênesis 11 Verso 4 Hoje nós vamos ter um pouquinho De paciência Né 11 Verso 4 Que vai dizer As seguintes Palavras Né Vinde Edifiquemos Para nós Uma cidade Uma torre Cujo topo Chegue até os céus E tornemos célebres O nosso nome Para que não sejamos Espalhados Para a terra Então Esse Esse era o alvo Era o alvo Que essas palavras Né Na Quando fazem a torre de Babel É para que eles então Ficassem livres Dessa Dessa É Ideia De se espalhar pela terra Né Então essa é a ideia de Nimrod Baseado É No que Foi falado Agora O Flávio José Historiador É Historiador Judeu Né Ele tem registros históricos Excepcionais E ele fala assim Nimrod lutava com Deus Para que Deus não inundasse a terra novamente Que ele construiria uma torre tão alta Que as águas não atingiriam E ele queria proteger a humanidade contra esse dilúvio Aí nós vemos No 11 7 8 Que Deus então Vê Intervém E separa A língua As línguas Do povo Agora um fato Um fato interessante Né Então ali Desce E confunde as línguas E todas as línguas que tem Saem dali Eles se confundiram Pararam de construir a torre E eles então vão se separar A esposa De Nimrod Peguei outras Outra figurinha Importantismo Vocês virem Sem saberem disso Né Quem que ela tem no colo Pra vocês terem uma ideia Né A mãe De Nimrod Era também A própria esposa De Nimrod A mãe Era a própria esposa De Nimrod Era mãe e esposa Neta de Noé O nome da esposa Dentro dessa Historicidade A Bíblia não fala Mas pela história nós sabemos O nome dela Vocês viram No que eu mostrei pra vocês É Semiramis Semiramis Mãe de Nimrod E também esposa De Nimrod Semiramis Segundo a história Paralela Ela Ficou grávida Num adultério Em que ela teve Né Ela teve um adultério E Mesmo ela casada Com um filho Conhecido Né Naquele mundo inteiro Então nesse período Sem Lembra do Sem Cão e Jafé Eles viviam novecentos anos Oitocentos anos Viviam muito Então ele teve Ele era tão mal Que Sem resolveu Então enfrentá-lo E diz Um pouco de lenda Que Sem Esquartejou Matou Esquartejou Nimrod E espalhou Ele Pra tudo Quanto era ponto Pra que ninguém Pra que ninguém Encontrasse ele mais E disse E disse que E disse que Nessa Separação Essa Semiramis Ela correu E procurou As partes dele Todas as partes Ela encontrou Todas as partes Menos o pênis Que sumiu Mas ela Tava grávida E ela Então soltou A pessoa Escuta Mas como que você Como que é que você Nessa Nessa luta Como é que você fez O que aconteceu Ela falou assim Não Nimrod É Deus E ele virou Então Deus Sol E os raios De Sol Me engravidaram E o que vai nascer De mim É um ser divino Que nem Nimrod Que é o pai Então ela foi Engravidada E os raios de Sol Então Engravidaram As Semiramis Então A criança Que nasceu E foi concebida Tem o nome De Tamuz Ou Baal Tamuz Ou Baal O que que acontece Com Tamuz A letra T Do Tamuz Foi pra história E tinha Um sinal de cruz Invertido Em T Por causa de Tamuz Se você for imaginar Como é feita O sinal da cruz Dos Católicos É um T Ao contrário Por ser O T De Tamuz Não queremos Ofender nem católico Nem nada Mas é história E é verdade E é assim mesmo Né Isso Após Então Espalharem a torre de Babel A história Da concepção Da criança Espalhou pro mundo Inteiro Foi espalhado Pro mundo Inteiro E começou Então A adoração A Deus Sol E as outros Nascimentos Morte Renascimento De cultos E isso Se prolongava No decorrer Da história Onde civilizações Pegaram Essa ideia Né Nas futuras Gerações E A ideia Principal Então Era que Nimrod Que é o Sol Depois os romanos Vão se chamar de Júpiter É Mas isso Tá muito À frente ainda Né Nimrod Então Foi Adorado Então Tinha Três Pra serem adorados Nesse Berço Do paganismo O erro Foi de Adão e Eva Mas causou Berço Do paganismo Né Então É Então Formou-se Na história Nesse berço Do paganismo Né Da Babilônia Pra frente Onde Que na mitologia Grega Desculpe Na mitologia Egípcia Íris E Horácio Tem o Deus que é o Sol Íris E Horácio Que é Íris Seria Semínames E Horácio Seria Tamuz Ou Baal Né Irmãos Tenha um pouquinho De paciência Viu Na velha versão Lá Pra frente Seria José Maria Maria E Jesus Mas isso Não entra Aqui Agora Ainda Tem outras Marias Outros Cristos E outros Mistérios Da Religião Na Na religião Norte Tem a mitologia Mitologia Grega Mitologia Romana Mitologia Babilônica Que precede Que vem além Vem antes Da ideia Cristã Que você e eu Temos Bíblica Séria Orientada Por Deus No caminho Todas essas Igrejas Antigas Elas precedem Ao cristianismo Por que Que nós Temos Várias Religiões Que tem Essa trindade Maléfica Por que Que nós Temos Antes Da trindade Verdadeira Da manifestação Onde Que surgem Onde Que surgem Vocês sabem Mas Por que Que aconteceu Isso Por que Que aconteceu Isso Então O nascimento Das religiões Pagãs Vieram Após O dilúvio Mais A profecia De Gênesis 3.15 Que o senhor Ia fazer Nascer Do filho O filho Da mulher Pisaria Na cabela De serpente E o inimigo Sabendo Disso Sabia Que a criança Era especial Sabia Que a mãe De certa Forma Seria Escolhida Então Ele já Antecipando A todas As coisas Ele age E E Profere Para que a Coisa Aconteça Nesse Nessa Situação Sabendo O que Aconteceria Então Depois Do dilúvio Ele formando Essa Tríade O sol Semiramis Tamuz Que é Baal E esses Deuses Tomam As religiões De uma Forma Excepcional Eles tomam Todas Essas Religiões Então Ele sabendo O inimigo Sabendo Que A serpente E a E a E a E a semente Da mulher Ia pisar Na cabeça Da serpente Então Não só o inimigo Sabia Mas ele queria Que essa ideia Comum Se espalhasse De nascimento Nascimento Excepcional Entre as nações Ele sabia Que seria Ele sabia Que seria Um nascimento Original E que o inimigo Fiz isso Por meio De Semiriamis E planejou Essa história De religião De virgens Através Da história Do mundo Antigo Então Olha só Se os irmãos Perceberem A nuância Da coisa Você por exemplo Lá no Brasil É a senhora Aparecida Mesmo lá No nordeste Mais no norte Tem outros Nomes No México É Tem outro nome Lá na Cada lugar Tem o seu nome Mas são A mesma Dessa trindade Maléfica Que eu falei Para vocês Agora Agora há pouco Através Do mundo antigo Então Juntamente Com O culto Do sol Como sendo Deus O sol Então Eu falei Que era o Júpiter Ou Ou seria Nimrod Na concepção Espalhada Por aquela época Sede de Deus Eles tem sede de Deus E eles criam O ser humano Cria Eu sempre falo Que Calvino fala Que o coração do homem É uma fábrica De deuses Produz deuses É uma fábrica De idolatria Né Então Por causa Dessa Ideia Dessa Trindade Ou de outrora Os ateístas Os ateus Quando você fala De Cristo Que nasceu Da virgem Em que a Bíblia Falou isso 740 anos Antes de Cristo Eles Ridicularizam Falam Isso aí já tinha lá Isso é do mundo antigo Antropologicamente Já existia isso É tudo furado Né Aí Os ateus Dizem que Não pode dar crédito Para Jesus Porque tem Muitas histórias Similares Como a essa De Cristo Em todas As civilizações Em todos Os grupos Antigos E isso Foi promovido Pelo nosso inimigo Para que houvesse Cultos E houvesse Idolatria Isso Em Portugal Fátima No México Guadalupe Muito bem Irmãos É isso aí Osíris Também Exatamente Lá do Lá do Da coisa Né Essa ideia De enfeitar a árvore Eu O que eu sei É que A árvore Que Quem Teve uma inspiração Para a árvore De Natal E tudo mais Foi Lutero Uma noite Lá Ele andando Muito fria E ele viu A luz E fez aquilo E ele falou Nossa Podia Então A gente Lembra mais É de Lutero Né Então É Nós vemos Então Essas evidências Fortes do passado Dentro dessa história De passado Né E Nós podemos Declarar Que nesses 2500 Anos Ou mais De história Né Numa verdadeira Ideia De Acuricidade De Perfeição Né Bem antes De tudo começar Nós temos Nós temos Então É Como são Interessantes Os pontos Proféticos Em que Deus Então levanta Os profetas Para É Dentro das profecias Fazer uma correção Não por falta divina Mas por causa do pecado Do homem E aí eu quero Dar um pulo Dessa hora Desse momento Lá atrás Onde nós temos Onde nós temos Essa Já tem Essa confusão Toda Na história Né Olha Olha o que eu pude Separar para vocês Né É Desde o comecinho Isso aqui Eu vou Pôr tudo em PowerPoint Um dia na igreja No futuro Na escola dominical Eu quero passar isso Com detalhes Né Aí vocês estão vendo Né Essa Maria Aqui é entre aspas Né Ela O que eu acho interessante Nessas fotos Da Da igreja católica Maria A mulher Ela parece enorme E Jesus É um pequenininho É quase sem 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 valor Né Parece A Maria Com aquela coisa De santa Atrás Como se fosse um sol E aí tem Jesus Bem pequenininho Né E sempre aparece assim No paganismo Né E aí nós temos aí Né Essas Ah E na nota Na nota de 50 Reais Do Brasil Tem também As semíramis Então Essa mulher Que passa na história Depois ela passa por Maria Né Ela Ela está em tudo Quanto é lugar Inclusive na história Nos dias de hoje Né Mas como eu falei Para vocês Meus irmãos Eu quero dar um Um pulo na história E Falar um pouco Então Dentro dessas profecias Do livro de Daniel 600 anos de Cristo Porque Quando Nabucodonosor Começou a Acercar Porque no ano 568 É que ele vai levar tudo E vai destruir Jerusalém Mas no ano 600 Ele já começa A levar a liderança Ele vem Três investidas Que ele dá Ali na Quando Do Daniel E Daniel Então Ele é um dos primeiros Que O que que Nabucodonosor Fazia Ele pegava Ele pegava Os Os sábios Os líderes Os Os Conhecedores Os Os cultos Todos E deixava o povo Acéfalo Essa é uma tática De guerra dele Para o povo ficar perdido Não tem liderança Nenhuma O povo ficou totalmente Perdido Então ele leva No ano 600 Ele leva Daniel Lá para E E prepara Daniel Para todas As atividades Dentro da Babilônia Ele foi Colocado Daniel foi colocado Junto com os sábios Ele os amigos E os adivinhadores Ele foi colocado junto E Nabucodonosor Pagava Fortuna Para Ter esse povo Menos para Daniel Que era escravo Mas os outros Ganhavam dinheiro É aí O livro Foi escrito No ano 60 Todo livro de Daniel Exceto o capítulo 4 O capítulo 4 É o único texto Do Velho Testamento Em que Um não judeu Escreve De fio a pavio E no final Do fio a pavio Ele vai exaltar O nome do Deus De Daniel Como Deus eterno Porque ele se achava Deus Ele se achava divino Mas no final Depois de toda a experiência Dele Ele vai dizer Que ele vai Dar uma notícia Um edito Para todas O domínio dele Todo o domínio dele Para que Reconhecesse Que o Deus De Daniel Era o Deus É sabedor De todas as coisas Então O livro foi escrito Pelo próprio Daniel Exceto o capítulo 4 Que é escrito Por Nabucodonosor E a história De Daniel Começa Com então A tragédia Do povo de Israel Que a gente tem estudado Na escola dominical Essa tirada Do povo de Israel Porque eles foram Atrás de outros deuses Quiseram outros deuses Reverenciavam Jerusalém Virou uma verdadeira Indústria De idolatria Com todos esses deuses Vendia Baal Vendia Samir Vendia tudo Quanto era Deus Deuses Vendia tudo Quanto era estátua E aí então Ele veio A Jerusalém Veio a ser destruída Numa história Que mostra Reprovação Deus Reprovou Se vocês não tem Compromisso comigo Então vocês estão perdendo Não só a liberdade De vocês Mas perdendo a terra Também A terra está relacionada Com Comigo Perdeu a terra Vocês perderam O contrato comigo Vocês perderam a terra Também E se vocês querem Ser idólatra Vou mandar vocês Para um país idólatra E manda Lá para Para a Babilônia Em Daniel 1 Eles foram treinados Em todos os costumes Sociais Governamentais Culturais Da Babilônia Daniel Está entre esses sábios Esses Esses mágicos Não é E ele Está à disposição Do rei No capítulo 2 Nabucodonosor Teve um sonho Um sonho Excepcional Um sonho difícil Perturbou Perturbou Ele sabia Que aquilo Que ele sonhou Era importantíssimo Mas ele Esqueceu do sonho Eu sempre pergunto Para ele Você sonhou com o que? Eu pergunto O sonho foi colorido Branco e preto Subiu Mou Árvore Eu sempre pergunto Sabendo o que você sonhou Qual que é o seu sonho Eu tinha um sonho Recorrente Acho que eu já contei isso Para vocês Um sonho recorrente Que ele Terminava E depois acontecia De novo E continuava Eu dormia hoje Daqui a uma semana Aquele sonho De uma semana atrás Ele continuava Mas eu já fui Esse e não E não era só sonho Ele queria saber Qual é o sonho E com a interpretação E o rei O rei furioso Ele morrer Ele perguntou Ele perguntou Escuta Por que esse decreto De morte É tão urgente E um dos guardas Eu fiz questão Eu fiz questão de pegar Os detalhes todos Eu estou em uma operação Pente fino Um guarda Chamada Ariok Disse a Daniel Qual era a razão Do decreto Que os sábios Deveriam morrer Porque eles não conseguiam Identificar o problema Do sonho Não conseguiam interpretar O sonho de Daniel E Daniel Então com seus amigos Daniel falou assim Então me dá um tempo Porque eu vou me recolher Não ainda não mata não Eu vou me recolher E vou pedir a interpretação Querer saber qual foi o sonho Eu vou pedir então Para o meu Deus Eu tirei Eu acho que eu fiz aqui Uma Tirei aqui Uma 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 foto Né De Daniel Dormindo E ele pediu Para que fosse revelado O sonho Os irmãos estão vendo aí Né Pediu então Para que fosse Revelado o sonho Né Então capítulo 2 O povo é colocado A morte Mas então Você vê então Que ele pediu Esse tempo Para ele Para os seus amigos Para ele pudesse Descobrir os sonhos Então Você que está comigo aí A minha sugestão é Se você puder marcar Escrever E rabiscar Principalmente os textos Para que depois você releia todos Né Vai ser bom Vai ser bom Para você também Né E daqui nós vamos dar uns ping pong Né Daniel Apocalipse E nós vamos chegar Até o nosso momento aqui Lá Bem no futuro Nós vamos chegar É No nosso momento aqui Então O 2 19 Vai dizer assim Então foi revelado O mistério A Daniel Numa visão da noite Daniel Por isso Daniel bendisse O Deus do céu Aí nós sabemos Então Que Deus Revelou o sonho De Daniel Daniel Então encontrou Com o rei Para contar O sonho Que ele teve Daniel foi lá Olha O senhor revelou Para mim O seu sonho Olha o que você sonhou Olha o que você sonhou Né Então Ele vai dizer Né No 2 22 Né Ele revela O profundo E escondido E com ele Mora a luz Ele falou Deu testemunha O meu Deus A quem eu sirvo Ele é Deus Mas Inclusive Daniel Correu risco de vida Por falar Que tinha um Deus Mas ele falou Eu revelo O meu Deus Revela O profundo E escondido E com ele Mora a luz Não tem nada Encoberto Aos olhos de Deus Né Aí meus irmãos Do 25 Ao 30 É Vai dizer assim É Então Arioque Que eu falei Para vocês Depressa Introduziu Daniel Na presença Do rei Ele disse Achei um Dentre os filhos Dos cativos De Judá O qual Revelará O sonho E a interpretação Respondeu O rei E disse A Daniel Cujo nome Era Beltzazar Podes tu Fazer-me saber O que vi No sonho E a sua interpretação Eu vou ler Até o 30 Respondeu Daniel Na presença Do rei E disse O mistério Que o rei Exige Nem cantadores Nem magos Nem astrólogos O podem Revelar Ao rei Mas há um Deus no céu O qual Revela Os mistérios Pois Fez saber Ao rei Nabucodonosor O que há de ser O que há de ser Nos últimos dias O teu sonho As visões Da tua cabeça Quando Estavas No teu leito São estas Estando tu Ó rei No teu leito Surgiram Pensamentos A respeito De que Há de ser Depois disso Aquele Pois Que revela Mistérios Te revelou O que há de ser A mim Foi revelado Esse mistério Não porque Há de mim Mais sabedoria Do que nos Outros Videntes Mas Para que A interpretação Se fizeste Saber Ó rei E para que Se estendesse As cogitações Para que Se entendesse As cogitações Da mente E aí Então O sonho Era esse O 21 O 2 31 Vai dizer Tu Ó rei Estava vendo E eis Que Uma grande Estátua Esta Era Que Era Imensa E de Extraordinário Esplendor Estava em pé Diante de ti E a sua aparência Era terrível A cabeça Era de fino ouro Peito E os braços De prata E o ventre E os quadris De bronze As pernas De ferro Os pés Parte de ferro E parte E parte De barro Quanto Estavas Olhando Uma pedra Foi cortada Sem auxílio De mãos Feriu A estátua Nos pés De ferro E a estátua Se esmiuçou Então Juntamente Foi justamente Esmiuçado O ferro E o barro E o bronze A prata E o ouro Os quais Se fizeram Como palha De eiras Do estio E o vento Os levou E deles Não se viram Mais vestígios Mas a pedra Que feriu A estátua Se tornou Grande montanha Que encheu Toda a terra Bom Eu estou falando Isso para vocês E eu estou Lembrando Que Como eu falei Para vocês É Vou pegar aqui Um pouquinho Daniel sonhou Daniel sonhou Falou isso Que eu acabei De mostrar Para vocês Falou isso Que eu acabei De mostrar Para vocês E Mostrou Ao rei O sonho Explicou direitinho O sonho Que ele teve Trabalhou Dentro Da cabeça dele Mas o que chama A atenção De tudo Nessa 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 fera Tipo de homem São esses pés Que nós vamos Trabalhar com ele Também mais à frente O Ouro Peitoral De prata A cintura De bronze As pernas De ferro E Os pés De barro Os pés De barro Deixa eu voltar Aqui A minha A gente Terminar Aqui Eu acho Que nós vamos Terminar Não Eu não sei Quantos minutos Nós começamos Começamos As oito Nós temos Uns minutinhos Ainda Isso Isso Eu vou Chegar nessa parte Porque Nos interessa Dentro dessas visões A visão Mais à frente Dentro dessas visões Interessa as visões Mais à frente Então Na verdade São reinos Érica Você está certa Todas elas São reinos E eu vou Trabalhar em cada uma Parte desses reinos Aí E uma pedra Foi atirada Nessa estátua Sem mão Ela foi cortada Uma pedra E ela é atirada Sem Participação Humana E essa pedra Vai bater No pé E aí Então A estátua Inteirinha Vai cair Ela vai se Arrebentar A estátua Foi Atirada Sem mão Atingiu os pés Da estátua Derruba a estátua Completamente E a pedra Se tornou Uma grande Montanha Que encheu Toda a terra 2.35 Que eu já li Para vocês Mas a pedra Que feriu A estátua Se tornou Uma grande Montanha Que encheu Toda a terra Então Daniel Fala ao rei Sobre o seu sonho E agora Então Nós vamos ver A interpretação Desse sonho O que eu estou Querendo colocar Para os irmãos É dentro de uma visão Linear Na história Humana Onde que O que nós estamos Falando aqui Ela também se encontra Na história secular Na história secular Então vai dizer Vai dizer assim Né Então Alguns falaram Que a montanha Seria A união Dos países Da Europa Ia quebrar Ia ser Né Outros diziam Que seria Então agora Uma grande Organização Mundial O 237 E 38 Fala assim Esse é o sonho Também A sua interpretação Diremos ao rei Tu é 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 Muito bem Sandra Você voltou rápido Hein Sandra Voltou rápido Gatinhos É Muito bem Aí o pessoal Vai entrando aqui Foi uma pena O pessoal do Youtube Eles não queriam Perder isso Eu vou Depois fazer Como eu fiz Eu vou fazer Uma Recapitulação Né Mais Pulando Mais mostrando as fotos Mais E dando um pulo Para eles E aí O 237 38 O pessoal está Voltando Né Vamos ver se O pessoal volta Mais O pessoal vai Voltando Né Os homens Onde Onde Que Eles Habitem Os animais Do campo E as aves Do céu Para que Dominasse Sobre Todos Eles Tu és Cabeça De ouro Então Nessa 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 Aqui Nessa Estátua Aqui Vocês vão Ver que A Babilônia Né Com Nabucodonosor É Cabeça De ouro Né É Cabeça De ouro Continua 39 Até O 41 Depois de ti Levantará Outro rei Inferior Ao teu Outro reino Inferior Ao teu E o terceiro Reino De bronze O qual Será domínio Sobre a terra O quarto Reino Será forte Como o ferro Pois o ferro Tudo quebra E esmiúça Como o ferro Quebra todas as coisas Assim ele fará Em pedaços E esmiúçará Quanto ao que viste Dos pés E dos artelhos Em parte O barro De oleiro E em parte De ferro Será esse reino Um reino Dividido Olha só Meus irmãos Todos esses reinos Vão ser conquistados Todos eles Vão ser conquistados Né Nós vamos ver Que É O reino O reino Aqui foi conquistado O reino Aqui foi conquistado Então Aqui nós temos Babilônia Aqui nós temos O de prata Que Que é O reino Do medo Do persa Aí nós temos Na cintura Que Todos conquistados Um conquistando o outro Né Esse aqui É o grego Com Alexandre o Grande E aqui então Nós temos Um reino Dividido Mas ele está Ele está aí Ele está aí Presente Né Então É A estátua É Uma linha De tempo Uma linha De tempo E cada E cada parte Representa Um reino Érica está certa Quando falou Né A Babilônia É o ouro As outras partes Simbolizam outros reinos Que dominaram o mundo O peito Os braços De prata Foi Foi conquistado Da Babilônia A Babilônia Ela Ela não caminhou Sempre daquele jeito Mas ela foi vencida Né Pelo império Medo-Persa Então Ciro Dominou O Ciro Profetizado Isaías 45 Né O Ciro Então Dominou Isso é história Comum aí Do ano 537 A 531 Toma o reino Da Babilônia Né E Ciro O Medo-Persa Né Que vai A Vai Dominar O mundo Então A Pérsia Era O peito E os braços De pedra De prata Né Quem conquistou Quem conquistou A Pérsia Depois Foi Alexandre o Grande E o Macedônio Alexandre Gênio Dominando É um gênio Militar Dominou Todas as coisas E ele Então É Vai Né Dominar Sobre tudo Né Liderou O reino Da Grécia Né Que foi Isso é história Comum 331 Até 168 Então Nós temos É A Babilônia A Pérsia E agora Nós temos O governo O grego Alexandre o Grande Que vai dominar Até o 168 Antes de Cristo Alexandre foi Um dos maiores Estrategistas Militares De todos os tempos E as armas De Alexandre O Grande Era feita de bronze Eram armas de bronze Então A Grécia É essa parte De bronze Da estátua Que conquistou E aí E aí No ano 168 Quem é que Conquistou A A Grécia Né É Junho 22 De mil De 168 Antes de Cristo Na batalha De Rídna Batalha de Rídna O Império O Império De Alexandre O Grande Depois de 140 Anos De 140 Anos De 144 Anos Após a sua morte Foi derrotado Pela Pela Monarquia De Ferro De Roma O 240 Desse texto De Daniel Vai falar O quarto Reino Será Forte Como ferro Pois o ferro A tudo quebra Esmiúça O ferro Quebra todas as coisas E assim Ele fará Ele fará Em pedaço E Esmiúçará Todas as coisas Ele O ferro Ele quebra O ouro Ele quebra Prata E ele arrebenta O bronze E ele continua Né Na história Então A ideia Então É O ferro Arrebenta Todas as coisas Roma Então É o império Da antiguidade Jesus morreu Na cruz No 31 AD Pelos romanos Que ficam ali E destrói Depois Jerusalém No ano No ano 70 Quem conquistou Roma Eu falei pra vocês Que Roma Não vai ser conquistado 2.41 Vai dizer então Que o reino Será Dividido Quanto ao que Visse dos pés E dos arteiros Parte De barro De oleiro E par de ferro Será um reino Dividido Contudo Haverá nele Alguma coisa Da firmeza Do ferro Pois que Viste o ferro Misturado Com o barro De lodo Ou seja Nessa estruturação Da visão Da estátua Quando chega nos pés De barro E de ferro O barro E o ferro Não se misturam Ele se divide Mas ele não se mistura Mas na divisão Dos pés Nós temos Os dedinhos Né Mas o O O ferro O barro Ele não dá Não dá Grude Não dá cola Não Não prende Né E é isso que você e eu Nós vamos perceber Mais à frente Na história Né O reino é conquistado Não dividido É o quarto reino É o reino de Roma E Roma De fato Na história Ela é dividida Ela não foi conquistada Por ninguém Não se pode negar Essa verdade Esse reino Ele foi Dividido Ninguém conquistou Né O livro Que anuncia Tudo isso Com precisão É um Só pode ser Um livro Sobrenatural Que dá essa visão Na história Esse livro Que você e eu Trabalhamos Então A ideia Do estudo Profético Nessa fase Que nós estamos Trabalhando aqui É pra que você E eu Devemos ter Essa ideia Da Da sobrenaturalidade O sobrenatural Da própria palavra De Deus Que corre Então na história E Deus revelou Revelou pra Daniel Como que seria E como aconteceu E como tá acontecendo Até hoje Então Roma Ela Não foi dividida Aliás Ela foi dividida Né É E ela foi então Dividida Não pra fora Mas internamente Era uma divisão Interna Né Vai acontecer Essa divisão Interna No ano 285 Da era cristã Agora Né É O império romano Cresceu tanto Que era impossível Ser governado Ele foi de domínio Até a Babilônia E tomou conta Subindo pra Toda aquela região Enorme Né E ele ficou De tal forma É Enorme Que não tinha Gente de domínio Não tinha Quem o dominasse Né Não tinha também Eles também Não tinham domínio Dentre as colônias Né E Roma então Ela queria governar E ela então Não podia Porque vai Fugiu Do controle De todas Essas nações Né De todas Essas Esses grupos Em que Roma Dominava Sobretudo Com mão de ferro Eles que construíam As pontes Que dominavam E eles eram Cruelíssimos Né Cruéis Maus Na maneira De eles ser O imperador Dioclésio Divide o império É Com dois impérios O do leste Governado Pelos bizantinos Tendo capital Constantinopla Hoje Istambul Né E o outro Dividido por Roma Então a perna Né São Foi dividida Em dois reinos Né Então mostrando aí Que tem o governo Bizantino Na Constantinopla E o governo de Roma Né Então o reino Foi dividido por Dioclésio Que foi esse imperador Roma foi dividida Pelo meio Mas em Em 351 A 473 Ela foi Redividida Ela foi dividida Em dois E agora Ela mesma É totalmente Redividida Entre o ano 351 E 473 Ela é Dividida Em dez Tribos de Bárbaros Que se tornariam Então dez Países da Europa A divisão Dos dez dedos Da estátua Que eram De ferro E parte De barro Roma foi Dividida Em dez Países Que Corrobora Corrobora Totalmente Com a profecia Lembre-se Dos dez Dedinhos Que são as dez Tribos de Estátuas Essas dez Tribos São Alemanini Que deu Alemanha Os Burgundyans Que são os Suíços Os Franks Que é a França Os Lombardos Que são a Itália Os Saxões Que são Os Saxon Que são os Ingleses Os Suevi Que são os Portugueses Os Visgodos Que são Espanha O Erute Ostrogotes E Vandals Que são Três Países Que foram Distintos Dentro da Própria Europa Tudo Profetizado Certinho Alemanha Suíça França Os Italianos Ingleses Portugueses Espanhóis E esses Erute Que eles Não deram Gruda Não deu E ele Foi dividido Então Tudo Profetizado Agora em Daniel No capítulo Sete Todas Essas Tribos Hoje Formadas Por Roma E foi Dividida No que Nós Chamamos De Europa Essa Divisão Toda Então Dessa Roma Que estava Dividida Lá Em Istambul Ali Com Aquela divisão Que foi feita Em Roma Por Dioclésio E agora Então Nós temos Ela mesma Dividida Em dez Reinos Tudo Profetizado Em Daniel Sete Todas Essas Tribos Hoje Formam Essa Roma Dividida No qual Nós chamamos De Europa E lembra-se Que os pés E os dedos São parte De ferro E parte De barro Então Daniel 2.43 Vai dizer assim Quanto ao que Ele não se mistura Ele não se mistura Com o barro Há na história Um esforço Tremendo Para se unir A Europa Mas ela não se une Um esforço Tremendo Nós tivemos Em No ano 715 A 814 Um rei Chamado Carlos Magno Não conseguiu Ele tentou Unir a Europa Queria ser o rei De novo Juntar tudo Mas o barro Não junta Com o ferro O Charles Um rei espanhol Em 1519 Em 1556 Sem sucesso Luiz XV Da França Ele quis Em 1643 Em 1715 Sem sucesso Napoleão Bonaparte 1804 A 1814 Sem sucesso E o último Que tentou Unir Na garra Na força Foi Hitler 1934 A 1945 Bem pertinho Da gente aqui Essa tentativa Na Alemanha E hoje Quem segura Um pouco Agora Esses dias Nós vimos Do Brexit Que a Inglaterra Sai E eles ficam Então ali Divididos E a Alemanha Esses dias A Grécia Tentou sair A Alemanha Puxa de volta É impossível Não dar a união Não casa Não casa E aí nós temos Então meus irmãos Dentro da profecia Que é Permanente Ouro Estátua da Babilônia Medo persa A prata O bronze Com a Grécia O ferro Com Roma Que não vai ser dividida E em 476 Até hoje Nós vemos Ferro e barro Que não se mistura E De repente Nós temos Então A ideia De culto De adoração A ideia De se curvar De se prostrar De submeter A alguém Quando nós adoramos A Deus Quer dizer Quer dizer Quer dizer que nós Nós nos submetemos A Deus Nós nos curvamos A Deus E nós nos submetemos A esse Deus Você e eu Nós nos submetemos A esse Deus Nós submetemos A seu comando Isaías No capítulo 41 Fala que Deus desafia Todos Esses Que se levantaram Todos Isaías 41 21 23 Fala que Todo comando De adoração Tem que ser De Deus Ele é o único Que deve Ser adorado E esse desafio Essa declaração Ela é algo Que ela fica Forte ali Isaías 42 89 Que ele fala Eu sou O Senhor Somente Deus Pode Predizer o futuro Somente Deus Conhece a história Do começo ao fim Em João 13 João 14 Jesus profetiza A seus discípulos As coisas Como acontecerão Então no futuro Em João 14 29 Vai mostrar Então Que através Das profecias Nós sabemos Que ele É Deus Ele é Deus Eu quero Parar aqui Meus irmãos E só lembrando Um fato Interessante Depois eu vou Continuar Dentro dessa ideia Da estátua Mas agora Depois nós vamos Pular para o Apocalipse Quando eles O exército Lá do templo E junto com os romanos Foram prender Jesus Lá no Getsemane E quando Eles perguntaram Quem era Aí Jesus falou Eu sou E eles te bumba Os discípulos Não tinham entendido Um puxou a espadinha Outro Não entendeu Que a força Da presença Do humano Encontrar Com os monstros Era tão grande Que ele Não precisava De espadinha De Pedro Cortando a areia de mal Não precisava De nada O eu sou Já derrubou Todo mundo E eles levantaram E ele falou Quem vocês procuram Eu sou E bomba de novo Aí Jesus Para mostrar Para os discípulos Para que eles Entendessem Quem é O poderoso O poderoso Na história E vai mostrar isso Nesses textos Seguintes Que nós vamos ver Esse poder Absoluto De Deus Em toda a história E isso Quando chega lá Em João No Apocalipse A igreja Vai à loucura E eu espero Que o seu coração Também Em meio Sofrimento Em meio Pandemia E dificuldade Sabendo que nós Temos o Deus do céu O Deus da história Que ele Jesus agora Ele domina Sobre todas as coisas E essas feras Estão debaixo Do domínio E da soberania De Deus Meus irmãos A gente agradece Louvo o nome do Senhor Pela vida de todos vocês A gente vai continuar Doar E aí eu quero Só louvar O nome do Senhor Pela vida santa Do Valdir Valéria Com as crianças A Maria do Carmo Com Gracinha A Camila A Marcelo e Aline Eu vou salvar Esse texto Esse dia hoje Que eu vou salvar E vou colocar lá No da igreja A Maria Isabel O Juninho Com Priscila A Beni O Elcio O Elcio Seja bem-vindo Nós vamos continuar Então na quinta-feira Vamos voltar Para esse texto Nós temos Segunda-feira E quinta-feira A gente volta Com os estudos Quinta e sexta Odete Aí fico feliz Com todos vocês E a gente vai continuar Esse estudo Dessa história Dessa imagem Que ela continua A dominar As coisas Vou pôr tudo Em PowerPoint Aqui está vendo Esses bichos Que dominaram a terra Agradeço Senhor Deus Pela vida Dos meus irmãos e irmãs Sustenta-os Debaixo da tua graça Eu peço a tua bênção Sobre a vida De todos nós De todos os irmãos e irmãs Orando em nome de Jesus Amém Boa noite irmãos Fiquem na paz Do Senhor